É o Henry Freitas Eu nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao palésio da rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez E sempre acontece Eu nem lembro, mas nem lembro Isso sempre acontece Isso é o Henry Freitas De coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã Você costuma vir Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao palésio da rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci E o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez Eu nem lembro mais de vez Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem de perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem de perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tudo volta menos eu Isso é o meu reflete Dá pra apaixonar Vou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Pra eu te ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem de perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Tem de perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tudo volta menos eu É o Henrique Freitas É mil por cento todo dia Se prepara que não tem dia, nem hora, nem lugar Henrique Freitas Segura, segura, alumbina A caminhão do Berga vou que vou Sentando na barba o bar não começou Eu pedi cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a balagazinho A Lune que dá putaria Ele que ressona a parada toda Alô, Pedro, fofinho, meu irmão Alô, empurra, empurra, empurra A Lune, a Lune, a Lune Amigo Estranho, a Lune, a Lune A Lune, a Lune A Lune, a Lune A Lune, a Lune Na abraço, amigo Dels Santana, turma do Sergipe Amigo Betinho da Cine Alô, Barraca, alô, Barraca Alô, Moreno Lança do boldo, faz subir fumaça É mil por cento outro dia Mil por cento Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tala 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 Lente alongado, cordão no pescoço Jogando na camisa, dinheiro, dinheiro, dinheiro Só quero ele porque é criminoso Cê sabe que eu gosto da fila Jogar pra tropa dos caras de tala 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 Lente alongado, cordão no pescoço Jogando na camisa, dinheiro, dinheiro, dinheiro Só quero ele porque é criminoso Cê sabe que eu gosto da fila Ô, na minha borda aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, desce pra bandidão Na minha meia aqui que tu vai ver o que é bom Senta pro bandidão, desce pro bandidão Henrique Preta Zé é um malvadão Desce pra bandidão, senta pro bandidão Luiz é bandidão, o Rony é bandidão O Plínio é bandidão No balanço Henrique Freitas Repertório novo de Refitas Puxa, R10 Segura, Galvin, toma na decolete Eu disse que tento parar, eu vou pitada Tocando os cobaias, me te jogando na cara Na mira do flash, na fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nas melhores evoadas E tu faz stories postando minha gogada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Cê se faz de santa dentro da evoca e prata Tocando os cobaias, me te jogando na cara Na mira do flash, na fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nas melhores evoada E tu faz stories postando minha gogada Mas eu assustei com as suas mensagens Faz um tempo que eu não te vi Mas fiquei sabendo, mas tu tá solteira Continua a noite, tu tá fazendo Mas é interessante que tu tá de volta Prova-me, tu comi, tu comi, tu comi Quem monta esse luxo, eu entro no refuso Que eu me lembro Olha o Luiz, bora! Ele gosta do balanço Tem, nem, 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 nem... Tem, nem, nem, nem... Tem, nem, nem, nem... Tem, nem, 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 nem... Batada na balanço agora Vai! É o que é doace e buraco Dentro da evoca e prata Tocando os cobaias, me te jogando na cara Na mira do flash, na fama, nós mete marcha Se paga, se tromba, nas melhores revoadas E tu faz histórias postando minha glocada Alô meu patrão, Júlio Fofão, Pedro Fofinho Rafael de Lima, Fábio Cebolinha, Berto, Manda Ultra Vem, vem, oh! Dentro da Revoquitada Uh, 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 uh Enfleta Tô mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Lembra que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas dessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas dessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Uma metade demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou De um amor que já trocou de livro Tem coisas dessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas dessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Amigo Davi, toma na D-Connect, tá aí junto com a gente Esconde meu set de apostas online Alô, Júnior do Gás Ultra promoções Alge Music R10 Produções Alô, Júnior do Gás Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos Que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco E pouco a pouco solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam É o Enri Freitas É pra apaixonar Afinal Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mais longe de você Mais longe de você Sofrerei bem mais Mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco solidão E pouco a pouco solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Da onde que você tirou e me ignorar Era o melhor caminho Só se for pra terminar sozinho Parou de me ligar, eu também parei Parou de procurar, não procurei Você não faz falta sendo atual Imagina sendo eu Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te joguei fora Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te joguei fora Agora baby chora, chora, chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora Jogou comigo e eu te joguei fora Tem refletas É pra apaixonar Pode chorar Pode ligar Parou de me ligar, eu também parei Parou de procurar, não procurei Você não faz falta ser Você não faz falta sendo atual Imagina sendo eu Você me deu um gelo Você me deu um gelo E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te joguei fora Você me deu um gelo Agora baby chora E recebeu em troca O polo norte inteiro Jogou comigo e eu te joguei fora Agora baby chora, chora, chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora Jogou comigo e eu te joguei fora Agora baby chora, chora, chora Agora baby chora, chora, chora Agora chora Jogou comigo e eu te joguei fora Jogou comigo e eu te joguei 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 Barreira Flávio Zorz Alô Pedigão Alô Ozeu É a turma de Alagoas Alô Ozeu É a turma de Alagoas Com errada E o terror apêrego Em cima Em cima Em cima Em cima Alô Caio Chaves Alô João Vitor Amorzinho Tudo junto É turma de Fortaleza, turma de Araceta É no balanço de refeitas, mil por cento todo dia Pedro Fofio, meu irmão, alô, é o agão Olha o agão, brilho de alumínio A culpa é tua, olha como você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana botou pra metana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem grana, sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra teclana A teclana botou pra metana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem grana, sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra teclana A teclana botou pra metana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem grana, sem grana Vai pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama, mas diz que não ama Besta é quem acredita Eita, feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso Já ficou pra trás Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade Vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai É o Henry Preitas É pra apaixonar Eita, feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me supera, vai ser sufoco Não, 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 não vai Mil line music, ultra promoções E se arrependa Tô torcendo pra ele esquecer E elogiar seu cabelo Tomara que ele esteja Quando sente seu cheiro Que é repetido É rir na cantada Que ele confunda seu nome E te chame de Lara Aí você inventa uma desculpa e volta E corre aqui pra minha casa Vem, vem Vai rodar a cidade Mas vai acabar na minha porta Pra matar a vontade Vai entender que longe de mim Você é só verdade Que eu sou o destino final Só roda a saudade Vai rodar a cidade Mas vai acabar na minha porta Pra matar a vontade Vai entender que longe de mim Você é só verdade Que eu sou o destino final Não é só roda a saudade E eu me freio Com a sua paixona Tô torcendo pra ele esquecer E elogiar seu cabelo Tomara que ele esteja Quando sente seu cheiro Que é repetido É rir na cantada Que ele confunda seu nome É verdade Que eu sou o destino final Não é só roda a saudade Alô, meu irmão, Leniel Marcelinho Porto Alô, Melk Tamo junto Meu patrão, Vital Duret Rodrigo Mar É nóis Entreguei o nosso amor na mão do tempo Depois que você me deixou sofrendo Eu saí bebendo Eu saí bebendo pra te esquecer Agiu comigo na má intenção Me apaixonou só de malícia Deixou de quatro o meu coração Pra ferrar com a minha vida Sabe a rasteira que tu me deu Eu caí na putaria Caí na cachorrada Pegando todo mundo Indo da sua cara Com a rasteira bem dada Eu caí na putaria Caí na cachorrada Pegando todo mundo Indo da sua cara Carí na putaria Carí na cachorrada Pegando todo mundo Indo da sua cara Oh, rasteira bem dada Ah, rasteira bem dada Agiu comigo na má intenção Me apaixonou só de malícia Deixou de quatro o meu coração Pra ferrar com a minha vida Sabe a rasteira que tu me deu Eu caí na putaria Caí na cachorrada Pegando todo mundo Indo da sua cara Oh, rasteira bem dada Eu caí na putaria Caí na cachorrada Pegando todo mundo Indo da sua cara Caí na putaria Caí na putaria Caí na cachorrada Pegando todo mundo Indo da sua cara Oh, rasteira bem dada Entra na vtr, novinha do rabão Junto com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Entra na vtr, novinha do rabão Junto com os parceiros Junto com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua O carro do amor Tá passando na sua rua Oh, dona Maria Relaxa o coração Tô levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Para que dona Maria Relaxa o coração Tô levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Dona Maria Relaxa o coração Dona Maria Só uma voltinha Deixa ela aí, por favor Entra na vtr, novinha do rabão Hoje junto com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Entra na vtr, novinha do rabão Tô junto com os parceiros Vamos dar um peão Todo mundo louco Hoje tem aventura O carro do amor Tá passando na sua rua Carro do amor Tá passando na sua rua Oh, dona Maria Relaxa o coração Tô levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Calma, Maria Relaxa o coração A manhã eu volto O rolê com os malvadão Vai aqui, dona Maria Relaxa o coração Tô levando a novinha Pra dar rolê com os malvadão Calma, Maria Relaxa o coração A manhã eu volto O rolê com os malvadão É de freta Olha esse solinho aí, menino Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus lábios de promessas fáceis Te beijar na boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De boca limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Só hoje Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Só hoje Pra beber, pra amar Tem que ser com a refreta Amiga, banquinha, instavírios É de praxe Não pode esquecer de você, meu amor É sucesso É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Sigo sem radar Voando a procurar Quem sabe o início teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei E amargo é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O céu escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O céu escureceu Vou ficando sem ar Ficando sem ar E esperando você Ficando sem ar Ficando sem ar Amigos viu que é vídeo musicais Forte abraço É pra beber pra amar É refreendence Hey Refretas Você é pra apaixonar Mandei também com saldade Eu me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim tava no grau E até sairei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, chegou o ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando me perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Meu irmão, Léo Fernandes, Alô Natal, Réuel Enrico Fortes, para o Felipe E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, chegou o ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim E quando me perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Volta pra mim, amor Volta, volta Volta E o céu, Henrique Freda Vai Volta aquela pegadinha lá de 1990 Aquele forrozinho, aquele balançado Vai, vai Prepare, prepare Vai bater no rar então Ela é malvada Ela é sedenta Ela é caprichada, sentada Descebe, câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pato, ela geme Vai fazendo assim Ela é malvada Ela é sedenta Ela é caprichada, sentada Desce de câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pato, ela geme Vai fazendo assim Eu gosto assim Segundo Que gemidinha é essa, mas é Ai, 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 ai É mil por cento todo dia, Freda Ai, é no balanço Bora, já tá vendo Ela é malvada Ela é sedenta Ela é caprichada, sentada Desce de câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pato, ela geme Vai fazendo Ela é malvada Ela é sedenta Ela é caprichada, sentada Desce de câmera lenta Ela é malvada E não tem dó de mim E quando eu pato, ela geme Faz assim Faz assim Ai, ai, ai Vai, ai, 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 ai Lá, lá, lá... Ui, ui, ha, ha, ha Oi, oi, haha, atualizou de novo Popão, atualizações, load CDs, black CDs E tem gravações, fugir do cavaco Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casada, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu pão na mala, varia com ciclozinho A mina já tá estressada, tá cheia de menini E se foda porra, curva minha mulher, não mande mim Hoje se já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casada, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Chama o Fofim, chama o Lobim, todo mundo aí Putaria sim, putaria não Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casada, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, vai, 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 vai Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu pão na mala, varia com ciclozinho A mina já tá estressada, tá cheia de menini E se foda porra, curva minha mulher, não mande mim Putaria, deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casada, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria, é da putaria, as belas gostam da putaria Oh meu amor, deixa eu fazer uma serenata pra você Eu prometo, eu vou te fazer feliz Eu pedi tudo nesse mundo pra você ficar comigo Mas você não deu valor Sabe que você fica comigo ainda paga de difícil Mas eu vou provar meu amor Peguei caneta e papel, viola e chapéu Me ajoelhei em frente à sua janela Agora eu vou Bota a mão em cima, canta o refrão Vem, vem Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua raba Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto o acento Peguei caneta e papel, viola e chapéu Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto o acento Peguei caneta e papel, viola e chapéu Peguei caneta e papel, viola e chapéu Me ajoelhei em frente à sua janela Peguei caneta e papel, viola e chapéu 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 Eu vou fazer uma serenata Peguei caneta e papel, viola e chapéu Peguei caneta e papel, viola e chapéu Peguei caneta e papel, viola e chapéu Eu vou fazer uma serenata Todo dia Vivendo essa agonia Que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante Pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você É mais um Sabe aqui mesmo, Paulo Léo Major? Gosta demais Júlio Fofão, meu irmão Segura aí, Fábio Cebolinha Vem, 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 vem Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente Tão de repente O que fez pensar da gente Por que voltou aqui Fala aqui Fala que você não me esquecer Fala que você não me esqueceu Que tocou seu sentimento Que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade E te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade E te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não estará Dentro do Seu coração R-Pretas R-Pretas Alô meu Marcos Prestes Alô meu Amirão Segundo R-Pretas Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com borboleta de um jardim Agora você volta E balanço Que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós Morreu Borboletas Sempre voltam E o seu jardim Sou eu E o seu jardim A gente se tornou A gente se tornou A gente se tornou A gente se tornou E a gente se tornou Não sei Vou te amar Sei que vou te amar para sempre Vou te amar Sei que vou te amar para sempre E se eu me emprego E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida Com amor que Deus humil ninguém vai separar Vou te amar Sei que vou te amar para sempre Vou te amar Sei que vou te amar para sempre Vou te amar Sei que vou te amar para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar para sempre Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida Com amor que Deus humil ninguém vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Sei que vou te amar para sempre Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar para sempre Eu sei que vou te amar para sempre Obrigado.